Vai aparecer a cabeça de vocês tudo no ponto Tudo na peça de vocês Abre para um lado assim, ó O meio vai ficar vazio aqui, assim, ó Eu vou abrir um espacate aqui Aí vocês vão dar licença Mais pra lá Bru, eu só Porque o mundo precisa de espaço Então vai aparecer a cabeça de mundo Vovó Mais pra lá, gente Mais pra lá, por favor Depois a gente dá um tempo pra eles